Gente, antes do vídeo começar, eu vim dar uma dica pra vocês. Já anota de agora, hein? Você aí que tá querendo sua independência financeira, que tá querendo, quer ficar rico, porque, gente, não tá fácil ser pobre na crise que tá o Brasil, num calor do Rio de Janeiro desse, e não ter uma piscininha de plástico pra se refrescar, uma caixa d'água, não tá fácil. Por isso que eu já tenho minha piscininha aqui, segundo andar, hein? Cheio de dengue. Gente, a minha dica pra você ficar rico, ter sua piscininha também, é você trabalhar com o site The Option, é um site de investimento, então você investe e ganha dinheiro com isso. Eu tô ganhando uma grana trabalhando por lá, e você pode também. O link vai tá aqui na descrição, então você vem, desce aqui embaixo, clica no link, e vai trabalhar pra ter sua piscininha em casa, gente, não perde essa chance, não. Agora sim, vamos pro vídeo. Muito blogueira. Oi, gente, foi vocês? Tem uma coisa que eu tô é a cara do cão nesse vídeo. Não que nos outros eu não esteja também, né? Porque, gente, todo início de vídeo, de arrume-se comigo, de transforme-se, eu tô a cara do cão sempre, porque eu tenho que me maquiar. E eu não vou fazer uma maquiagem, mas eu vou tirar pra fazer outra maquiagem. Então, a minha imagem é uma coisa crítica. Já desisti de ficar bonita aqui pra vocês. Os crush que eu tenho, já não tenho mais, entendeu? Porque entra no vídeo, já de cara desiste de mim. E no vídeo de hoje, como tá aí no título, eu vim imitar a Anitta. Eu vi várias pessoas imitando a Anitta, transformando na Anitta. Só que vim fazer diferente, porque eu sou diferente. É mesmo, é? Eu vim me transformar na Anitta, antes da fama, no Furacão 2000. Oi, gente! Eu sou a Anitta, e hoje eu estou como repórter por um dia, sabe aonde? No Rei do Bacalhau. Oi, gente, eu amava a Anitta no Furacão 2000. Amava. Não que eu não ame agora, porque agora, né, ela é internacional. Mas no Furacão 2000, eu amava, eu ficava o dia inteiro com a televisão ligada. É o melhor que tem no mundo. Não tem igual. Então fala quem é MC que você mais gosta da Furacão. MC Anitta. Repete! MC Anitta. Uh! Dá licença. Com as minhas amigas dançando funk, rebolando a bunda desde criança. Então é isso, já conheci ela naquela época. Será que tá vendo a minha bunda nos fez? Então é isso, vamos ver a transformação, porque eu tô a cara do cão, cheia de pinha na cara, com alergia, com ririte, caramba no coçano. Ai, só que nem ririte sabe o quanto isso é horrível. Mas vambora. E a primeira foto que eu vou imitar, eu vou colocar aqui, que é essa aqui, gente. Só a derrota, Anitta, como você mudou. Se você tá vendo esse vídeo, porque eu sei que você vai ver... Mentira, eu sou mó iludida. Mas por um milagre divino a Anitta ver esse vídeo, Anitta, vou só te parabéns. Que Deus me abençoe com seu dinheiro para fazer as mesmas plásticas. Nossa, falei tanto S agora que me confundi. Então é isso, vambora. Vou analisar a primeira foto. E assim, é uma maquiagem bem 2010 mesmo, entendeu? Só de pulseira na época, tava na moda. Não sei nem de quanto é essa foto, mas deve ser por aí, 2010, 2011. Ela tá sem batom, com um blush chinelado na cara. Uma maquiagem meio que normal, só que bem 2010. E uma blusa xadrez, então eu tenho. Vambora. Vou tentar fazer esse coração no dedinho dela também, que acho que ela nem tem mais. Mas é isso. Gente, quero só ver onde isso vai dar. Incorporei bem Anitta mesmo. Peguei uma palitinha aqui, ó. Dormi 10. Pra usar esse azulzinho que ela tá usando ali, ó. Ela tá usando o fundo azulzinho. Fala vocês, vou deixar a foto aqui. E aí, esses blushzinhos também é tipo essa palita aqui, gente. Nessa época a gente só usava isso. Até as maquiadoras profissionais usavam isso aqui. Então vamos lá. Começar. E como vocês sabem, aqui não é nada de tutorial. Porque eu não sei fazer tutorial de maquiagem. Aqui é eu fazendo, vocês vendo, entendeu? Se der certo, deu. Se não der, também vale não dar certo. Mas é isso aí. Entendeu? Eu não entendeu porque eu não entendi o que eu falei. Mas vambora. A sobrancelha dela também não era muito arqueada, não. Era meio pra baixo assim, ó. E bem clarinha. Naquela época a gente não fazia o que a gente faz na sobrancelha hoje em dia. Então é uma bagulha tipo assim, ó. E vamos descendo ela. Gente, vai ficar uma cagação. Eu uso sempre esse. Agora vou usar esse aqui. E vambora agora sem tutorial. Eu vou ficar. É só um, é só um, é só um pente. É só um pente. É só um pente. Não tem romance. O mole acabou. Não jogue ideia pra mim. Beijo tu manda pra xuxa. Sai nem pense que faço pessoa. Não adianta insistir. Pra procurar uma ajuda. Sai nem pense que posso ser sua. Não jogue ideia pra mim. A minha deseja é que eu veja. Mas já digo, não vai rolar. Agora é tarde pra você querer me ganhar. É a bola que eu te olho. Mas eu não quero mais ficar. Já admito que acho graça. E vê que eu só tô me contando. Tá fazendo tudo o que eu mando. Achando que logo vai me ter. Mas no fundo eu só tô brincando com você. Poderosa. Vou te enlouquecer. Chega mais perto. Vai ficar à vontade. É que eu tô... Gente, acho que foi a maquiagem essa. Péssima. Agora eu vou fazer o coraçãozinho no dedo que ela tinha. Não sei nem se ela tem mais. Mas eu acho que não. E vamos lá. Vai ficar lindo. Ficou péssimo. É verdade. Agora, meninas, pro look. Eu escolhi essas da que tinha aqui. Porque é o que eu obtenho mais parecido com a dela. E vou tentar caçar um esferro pra botar aqui. Porque é o que ela tem. E vamos imitar essa foto, gente. Misericórdia. Gente, terminei a primeira foto. Eu tô muito anita. Eu achei a primeira foto fácil de fazer. Meu cabelo tá lindo. Eu achei a primeira foto muito fácil de fazer, entendeu? Então decidi fazer outra foto porque eu gosto de coisa desafiadora. E a segunda foto já é uma foto de corpo, entendeu? Toda trabalhada num look. Então eu vim aqui na foto dela. Vou deixar a foto dela aqui do lado. E eu montei um look parecido que não tem nada a ver. Mas é o que eu tenho. Que é esse look aqui, ó. Peguei esse laço de cabeça pra fingir que é a bandana azul dela. Essa blusa eu vou, tipo, dar uma amarrada atrás. Pra fingir que é curta. E esse short branco. Porque, ó, o short que ela tá aqui é listrado. Mas eu não tenho. E a blusa cortada eu também não tenho. E a bandana azul também não tenho. Aí a gente vai ter que agora dar uma esfumada de preto aqui no olho. Porque só muda isso. Ela não usava muito batom na época. Era boca nada, né? Nem cor de boca. Era boca base. Então vamos lá. Botar um pretinho no olho. E copiar essa foto também. Pegar esse pretinho. Vai cair essa palheta. Pegar esse pretinho aqui e tacar aqui igual ela fazia. Deixa eu ver. É bem assim, ó. Mar preto. A gente na época não sabia muito que era esfumar. Então assim já tava bom pra gente. Igual uma palhaça. Um negócio preto aqui. Aqui era um branquinho, entendeu? Então vamos passar um branquinho também. Ai, vai ficar assim mesmo, gente. Vamos lá agora trocar o lookinho. E já volto que eu vou pegar a teta aqui de novo. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Gente, então é isso. Vim aqui com a Manita terminar esse vídeo. O restante da foto vou deixar pra vocês passando aqui na tela. Esse tipo de vídeo dá muito trabalho pra gravar. Então por favor, se você quiser mais vídeos assim, comenta aqui embaixo quem você quer que eu emite. Vocês sempre pedem muito Pocahontas, tá aí na costa. E eu já quero fazer. Então se tiver muito comentário, eu venho trazer pra vocês também. Mas é isso, gente. Comenta bastante aqui embaixo quem vocês querem que eu emite de novo. Se inscreve no canal que é muito importante pra gente completar 400 mil inscritos. Tô muito feliz que a gente vai ter 300 mil rapidinho. E agora a meta é 400 mil inscritos. Então divulga pra todo mundo, pros seus amigos. Pega o celular da mãe, do vô, do pai. Se inscreve também. Gente, quanto mais inscrito, melhor. Que a nossa família cresce mais. É o que eu sempre falo. O canal não é só meu, é de vocês também. Me segue agora lá no Instagram. Que é lá que eu vou postar a foto. Que é lá que eu vou pedir ajuda pra vocês. Que é lá que eu mando beijo. Faço um monte de coisa e interajo com vocês. Então é muito importante você ir lá no Instagram e me seguir. E é isso. Beijo. Fica com Deus. Me siga nas redes sociais. E até a próxima vez. Beijo. Bang, bang. Vamos lá. Você consegue, Marielle? Sempre acredito em você. Sempre. Ai, agarrou na pinça. Colou aqui minha pálpebra. Meu Deus do céu. Não tá ficando. Essa merda não fica, entendeu? Sempre assim. Se eu estivesse em casa, sem fazer nada, ela ia ficar. Vamos lá. Deus é lindo. Mais uma chance. Mas você podia colaborar também, né? Vamos lá, Deus. Digo que eu tô no pecado, mas vamos me ajudar. Tô atrasada. Entrou cola no meu olho. Entrou cola no meu olho. Agora vai. Agora vai. Ficou meio mal colado, né? Meu Deus, tá muito mal colado. Não foi, não. Ah, quer saber? Vai ficar assim mesmo. Entendeu? Deus me fez assim com defeito. Todo mundo tem defeito. Vai estar escuro e ninguém nem vai ver. Tchau. 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 Bye, bye. No spin é que é tchau. Pra inveja, tchau. Tchau. Tchau.